No vídeo de hoje vocês vão conhecer os namorados dos jornalistas Mas antes não esqueça de deixar o seu like que é de graça e ajuda bastante o canal E se você for louco por aqui se inscreva pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado Agora sim, bora pro vídeo Cesar Trale é casado há mais de 7 anos com Tiziane Pinheiro Maju Coutinho e Agostinho estão juntos desde 2009 Poliana Brita é casada com o Chico William Bonner e Natasha se casaram em 2018 Renata Vasconcelos se casou em 2014 com Miguel Sandra Neenberg e Ernesto estão juntos há quase 30 anos Marcelo Cosme é casado com o Frankel Pedro Figueiredo é casado com Eric Rodrigo Boccardi é casado há muitos anos com a Cláudia E a última é Ana Paula Araújo que é casada com Pedro Bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado E agora que ele chegou ao final compartilha com algum amigo Então é isso, até a próxima, valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho